Olá, queda de energia, deixa eu ligar aqui, essa é a parte da pilha, ah não, eu sou misterioso. Deixa eu morrer, cuidado Miguel, pode que você morre, viu? Vou pegar aqui o primeiro lixo, vou pegar aqui o segundo lixo, vou pegar aqui o terceiro lixo. Vai, substitui aí. Eu vou falar que eu, eu vou falar que eu, para a gente ficar, Miguel. Aí Miguel, a gente vai até lá e fica parado, por causa que no vídeo que eu tinha visto, o maluco simplesmente ficou parado na frente do telefone, mas a gente tem que até ir lá e depois ficar parado. Tá, agora eu vou botar aqui para ficar no cemitério. Mami, eu me espero chegar aí, só para poder dar tudo certo. Ah não, ah vai, atende, atende, atende. Não, tá, já estou indo. Já pode atender, já pode atender, já pode atender, que vai dar tempo. Atende, atende, atende. Atende aí, pronto. Aqui, ó, faz tudo como andar. Espera, só faz como andar. Pronto, me segue. Cadê o ovo de vinho? Miguel, fica parado e assim. Miguel, vira de costas, você pode virar de costas. Vira de costas, para você ver. Vai virar de costas, porque vai... Espera um pouquinho, espera. Fica olhando para o ovo. Vai passar um aviãozinho, vai destruir o ovo. Já vai passar. Tome! Fica parado, fica parado, fica parado. Pronto! Os eventos que ocorreram essa noite foram rapidamente encobertos e classificados. Você saiu do cemitério pouco depois. Tá, então agora vamos fazer o final que a gente morre por ali, que a gente se mexe, Miguel, na parte que não pode se mexer, a gente se mexe. E tem um cara fazendo discurso ali. Não, Miguel. É, Miguel, você saiu do jogo, Miguel. O negócio é que se você se mexer... Miguel, você saiu do jogo. O negócio é que se você se mexer, vai ter um final lá dos aligenistas que fazem a mesma coisa que fizeram com o Cartman. Então, eu faço o final que a gente foge... Que a gente mais ou menos... Que a gente foge mais do que a gente se dá mal. Vou atender. Miguel, você faz todo o trabalho, Miguel. Miguel, você faz todo o trabalho, viu? Aí, Miguel, você pega a pá e quebra os negócios. E eu já vou estar aqui no banheiro pra pegar o esfregão. Aí eu vou limpar tudo. Aí depois que eu terminar de limpar, você atende o telefone. Até agora. E aí E aí E aí E aí E aí